Tá gostando, Jack? Não sei, né? Eu achei Paris meio fresco. A gente vem do mundo inteiro pra ver uma torre de alta tensão. Ai, amor! Olha aquilo! Olha aquilo ali! O quê? Olha a mímica que esse cara faz, é ridículo. E o povo bota dinheiro pra ele fazer isso. Gente, eu faço muito melhor. Dá licença. Dá licença, ó. Saca só. Saca só. Não, não, não. Neném, botaram o dinheiro. Uou! Ah, pode parar agora. Uou! Não, pera um pouquinho só. Vou descer agora. Au! Não, 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 não. Cuidado. Tchau, tchau. 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 Tu sei um bom nome, hein? Tchau. 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 Viu? Viu a vergonha que você faz eu passar? Eu dei sujar minha mão de mímica. Vamos. Vamos embora. Tchau. 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 Tchau.